Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um deguste online. Hoje nós estamos aqui no restaurante Soberano, eu estou com a chefe Elenice e ela vai nos contar o que eles separaram especialmente para o deguste. Seja bem-vinda, chefe. Então, qual é o nome do prato que vocês separaram? Maminha ao molho madeira. E quais são os ingredientes que esse prato leva? Farofa ao alho, grouton, arroz branco, batata frita e alface americana, queijo, parmesão e os nossos ingredientes da casa. E para tudo isso ficar muito saboroso, a gente precisa ir lá para a cozinha para ver o resultado final. Com certeza. Bora lá? E depois de todo esse processo realizado, agora com o prato pronto, eu digo para vocês, gente, com toda certeza que só de olhar além de dar água na boca, está transbordando suculência, né, chefe? Sim, como vocês puderam acompanhar aí no vídeo, a gente escolheu a maminha por ela ter essa suculência. E aliado aos nossos temperos que a gente já usa com o nosso amor de cozinha, vai ficar muito melhor. Muito melhor. Aí é uma explosão de sabores realmente diferenciada, não é mesmo? E agora conta para a gente como que vocês estão trabalhando agora nesse momento. Então, a gente está recebendo os clientes das nossas unidades e todo mundo vai poder saborear esse prato. Com todas as medidas de segurança necessárias, né? Com todas as medidas de segurança e pelos delivery e os aplicativos também. E quem quiser saborear um prato desse em casa, do Soberano, gente, é só você ligar para esse número que está aparecendo na tela, entrar em contato com eles, que você recebe em casa, essa delícia, porque, ó, vou falar, vale muito a pena. Muito obrigada, chefe, pela sua participação. E eu vejo vocês no próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto